Vamos montar essa placa para a gente poder entender como é que os elementos são configurados. Primeiro eu vou encaixar a placa de rede. Então, essa placa de rede vai ser encaixada no slot do tipo ISA, que é o slot para o qual ela foi projetada. Então, ela fica encaixada aqui. E essa parte é a parte externa que vai dar acesso, então, no gabinete para eu poder fazer as conexões. Encaixar, por exemplo, um disco rígido. Para eu encaixar um disco rígido, eu vou precisar de um cabo, que é um cabo paralelo, onde eu tenho 32 vias. E eu vou conectar esse cabo, ele tem posições, então, para conectar, na IDEA 0. E, as extremidades desse cabo, eu vou conectar nas extremidades do HD. Então, eu posso conectar até dois cabos, até dois HDs, por interface. Os HDs, de fato, eles ficam acomodados, bom, aqui dá para conectar até dois HDs, por interface. E esses HDs, eles ficam acomodados em slots dentro do gabinete. Então, eles ficam fixos no gabinete, acomodados nos seus slots. Para acomodar a unidade de disquete, eu iria fazer a mesma coisa. Então, eu teria que ter um outro cabo desse, que vai se conectar na conexão flop. A gente não está com um cabo aqui para poder estar conectando. E, a conexão do mouse, ela é realizada via o conector mini-DIN, que se encaixa no verso da placa. Então, seria encaixado na parte posterior da placa. Bom, então, aqui eu espero ter mostrado para vocês alguns componentes, alguns elementos, ou alguns periféricos do computador, que fazem com que o computador consiga realizar essas informações. Então, analisando só um pouco mais essa parte da placa, A gente vai ter aqui, um processador comandando os discos, buscando informações, que, por sua vez, essas informações, elas são transferidas via o cabo, ou a fita-date, ou cabo-date de dados, para dentro da placa-mãe, que vai gravar essas informações nas memórias principais. Então, armazena as informações nas memórias principais. Ou, essas informações podem vir de dispositivos externos, como, é um exemplo, de uma placa de rede. Então, ela chega pela placa de rede e é armazenada na memória principal. O processador, ele só trabalha com o que existe na memória principal. Então, é importante que as informações, elas sejam trazidas para a memória principal, para serem processadas pelo computador. Os discos são apenas unidades de armazenamento que ficam guardando as informações que o processador já utilizou ou vai desistar. E, a placa de rede é, na verdade, um dispositivo que dá acesso a elementos externos do processador. Por exemplo, vou acessar informações que existem na internet. Então, espero ter ajudado vocês no entendimento desses dispositivos. E aí, a gente vai produzir mais informações para vocês poderem entender isso daqui. Obrigado.